Ahhhh... Ahhhh... Estou doendo muito... Que estranho... Olha só... Que lindo... Que lindo... O barco é mágico... Por favor, só vai ver a lina do lado disso... Ahhhh... Eu tô com muito barco... Cheirar no borseguinho... Pronto... Agora vamos acordar... Mamãe... Oi mamãe... Acorda mamãe... Bom dia... Bom dia... O que queremos fazer hoje? Isso, vamos... A gente vai pular ou... Ou vai... Na rampa... Ahhhh... A gente vai... Tomar... Alho da cozinha... Ou a gente vai criar... Só a parte de merleca não dá pra criar... Só dá pra criar... Cororoba... Jujuga... Bombom... Pirulito... Eba... Pirulito... Essa abóbora... É uma... Cororoba... Uma. Pirulito... Mais abóbora... Uma. Cororoba... Eu fiz... Uma. Cororoba... Mamãe... Onde é que a gente pode sentar? Eu acho que a gente pode sentar. Eu acho que eu vou sentar no chão mesmo. Eu vou sentar no chão. Já. Olha, mãe. Olha aqui. Hoje um desanqueador. Hoje um desanqueador na geladeira. Onde você sabe? Eu não sei. 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 Ai, que delícia, mãe. Banheira de meleca, né? Que delícia. É aqui, mamãe. Onde é que eu... No lugar onde eu fui. É aqui, meu caminho. Eu tô adorando mostrar a nossa rotina de galões pro pessoal. Oh, mamãe. Eu não sei. No lugar onde eu fui. O que eu acabei de fazer? O que eu acabei de fazer? Ai, gostaram de cicletas? Ô mamãe! Eu entendo, eu posso testar um feitiço de você? Hehehe Se eu acabei de fazer Se eu acabei de fazer O que eu acabei de fazer? O que eu acabei de fazer? É... Deu certo! Você tá voando! Eu me quero! Eeeeeee! Como que foi disso? É só você gastar 21 mil moedas pra ter essa varinha E eu me quero! Viu? Por isso que eu te vi, sei lá na voz É assim Romântico, viu? Agora é bem fácil Agora é bem fácil Agora é bem fácil Viu? 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 Não, não vou fazer você, Wadiel Eu peguei minha cesta de doces de travessura Pra gente passar Viu? 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 Eu vou dar uma espécie de ser Peep Você não tem um bimbo de lá, não tem um bimbo de lá Eu não vou dar um bimbo de lá Asta daqui Boa noite Eu acho que ele não é um bimbo de lá O que é isso? Música Eu não vou fazer o vídeo. 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 Eu não vou fazer o vídeo.